Bem vindos ao Stargame. No programa de hoje, para o puro prazer dos games maníocos, a gente tem Final Fantasy VII, aquele que por muitos já é considerado o melhor RPG de todos os tempos. Além disso, a continuação da debulhação fantástica de Tomb Raider. E pra começar, uma dica ótima para Doom 64. Doom 64, a versão mais radical de Doom, vai ganhar uma super dica. Vá pra Options e coloque o Password. Interrogação, TJL, BD, FW, BF, GV e JVVB. O Password é grande, mas também ele te dá todas as armas. Que beleza. Não, e tem mais, hein. Dê um pause no jogo e coloque em Features. Você terá Invencibilidade, Munição, Seleção de Fases. Para selecionar as fases, escolha e aperte C de baixo. Aquele botãozinho amarelo do seu controle. O C de baixo. Aí é uma maravilha, né? É só detonar o Doom 64. Galera, brincadeira essa viagem de trem que eu fiz agora. Pô, cheguei aqui rapidamente para apresentar o Final Fantasy VII. Um super game de RPG que foi muito aguardado e que é um dos nossos lançamentos de hoje. O game de RPG mais aguardado dos últimos tempos finalmente chegou. Mas só lá no Japão. Porque o Final Fantasy VII só será lançado nos Estados Unidos em setembro. Sendo assim, o Star Game traz para vocês uma prévia da versão japonesa de Final Fantasy VII. Esse game vem em três CDs e vendeu dois milhões de cópias no Japão em apenas três dias. Dá pra ver por quê, né? A história gira em torno do ex-soldado Cloud. Ele, ao lado de sua organização terrorista deve combater a companhia Shin-Ra que está devastando o planeta de Cloud. A jogabilidade básica de outros games da série Final Fantasy foi mantida. Mas como o game agora é muito maior os personagens e a própria trama puderam ser bem mais explorados. Essa é uma das cenas de luta do game. A mecânica das lutas permanece a mesma. Aí é a comemoração de Cloud. Os gráficos são um show à parte. Enquanto os personagens são poligonais os fundos e cenários fantásticos são todos gerados por computador e renderizados. A combinação resulta em quadros riquíssimos ao longo de todo o game. O desafio é bom e eu aposto que o Final Fantasy VII certamente vai superar as expectativas de todos os fãs de RPG.